Agora ele vai, ó. Peraí, peraí. Agora ele vai. Que coragem, ó. Agora que vai ele agora, ó. Certa bem pra dentro. Bora, Goro. Certa bem pra dentro. Mostra que tu é caçambeiro aí, caçambeiro. Mostra, Goro. Ó, ele senta só. Ele sentou. Tu vai sair a raparinha aqui, a mentira, que eu não vou conseguir levantar a mão. Eita, misão. Eita, misão. Eita, misão. Eita, pergou, pergou, pergou. Eita, misão. Eita, agora isso. Eita, assim, tá mais pra baixo, pra tua perna. Isso. Tu tem que levantar a mão, perna. Eita, pergou, não. Não, não, não. Não, não, não. Eita, misão. Tá, vai, não. Tá travando o truque. O truque tá bom, o truque tá bom. Eita. Eita. Eita.